Mas conta pra mim como é que foi aí a sua chegada em São Paulo. José Newton, a minha chegada em São Paulo é muito interessante. Eu vim pra cá em 2007. Edmilson Batista, o cantor Edmilson Batista, me deu uma oportunidade. Eu vim pra cá trabalhando com ele, tocando teclado com ele. Em seguida eu conheci o cantor Cristiano Neves, que também fui integrante da banda dele por dois anos. Em seguida ele me lançou. Então assim, eu acho que pra mim é inesquecível. A chegada em São Paulo, você sabe, você que é um cara bastante experiente, você sabe que a gente que vem do interior pra cidade grande, tudo é novidade, a gente assustado, aquela coisa toda, né? E com o tempo você começa a se acostumar com aquilo tudo. Mas eu achei muito interessante assim, a chegada de São Paulo. Foi muito bom você ter me perguntado isso. Porque passa um filme realmente na minha cabeça. Ali você tem que saber lidar com todos e com tudo. José Nildo, muito obrigado pelo carinho. Fiquei muito feliz de receber o teu contato pra gente bater esse papo. Quero te agradecer. E... As redes sociais é Cleiton Lacerda Oficial Instagram, né? Cleiton Lacerda, é o meu Facebook. Contatos para shows, 11 São Paulo, 94779-4634. E pode ter certeza que a gente vai encontrar pessoalmente, que acompanhe teu trabalho, faz bastante tempo. E eu te acho um cara muito verdadeiro. Sempre vi você falando aí do Cristiano Neves. E tudo que você fala é verdade. Você é uma pessoa que realmente apura saber se aquela notícia é verdadeira pra depois passar pros fãs. Meu abraço, meu carinho. Pode ter certeza que se Deus quiser a gente vai encontrar pra gente bater aquele papo pessoalmente. Aquele abraço, meu querido. Muito obrigado. Eu vou pegar você, vou fazer você gemer Em cima do sofá e terminar na cama Meus amigos e minhas amigas, eu conversei com Cleiton Lacerda. Esse cantor maravilhoso, né? Que saiu de Minas Gerais e foi conquistar o sucesso em São Paulo. Gostaram da entrevista? Então deixa o seu like, deixa o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você. Até a nossa próxima entrevista, o nosso próximo conteúdo. Se Deus quiser, ele há de querer.